Giração Do que tu a viraste para o sol Gira, gira, gira Gira outra vez, gira o sol Nunca vi coisa, mas gira Do que tu a viraste para o sol Eu sinto alegria vendo o giração Dança todo dia atrás do calor do sol Toda a passarada no céu a voar Foi mais animada esta festa de encantar Gira, gira, gira Gira outra vez, gira o sol Nunca vi coisa, mas gira Do que tu a viraste para o sol Gira, gira, gira Gira outra vez, gira o sol Nunca vi coisa, mas gira Do que tu a viraste para o sol Gira, gira, gira Gira, gira, gira Gira, gira